Paulinho, um jogo pegado entre Cruzeiro e a ProVale, vencendo 2x1, você com a tua idade de veterano e 26 gols aí no veterano. É, pra mim é uma honra, agradeço a Deus primeiramente, a nossa equipe que é um grupo fechado, parabenizar a ProVale, fez um excelente jogo, jogou na bola, jogou na raça. Um grande jogo, era um jogo que já era pra ser, até mesmo uma final poderia ser, que não deixava desejar. Tá todo mundo de parabéns, não ganhamos nada e vamos pro segundo jogo. Paulinho, e hoje é só boleiro aqui né, do lado da ProVale e Juliano no gol, do tempo ali do Batel e também aqui do lado de vocês, você, Batista, Loroca né, só o cara que entende ali que é do fino da bola. É, isso é uma honra pra todos nós que começamos junto a carreira, tamo fechando junto aqui, todo mundo se respeitando, todo mundo jogando com lealdade. Isso é a coisa mais bonita que existe no futebol e essa é a maior alegria que eu tenho hoje de estar aqui, voltando a jogar com meus meninos que eu comecei no final, na começo da carreira. Uma mensagem de agradecimento pra esse grupo aí do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro todo tá de parabéns, a família Cruzeiro né, e tamo aí em busca do tri e se Deus quiser vamos finalizar com o chato. João, primeiro jogo da semifinal pro Vale Cruzeiro vencendo 2x1, mete um grande resultado, jogo pegado. Onde é questão dos equipes aí, tradicional do veterano? Pois é, era o que nós esperávamos, um jogo muito difícil, um jogo bastante apertado, os dois lados com muita garra, muita determinação no primeiro tempo, mas nós fizemos prevalecer a bola mais no chão, criamos muitas oportunidades no primeiro tempo e acabamos tomando um pênalti no final do primeiro tempo. Conversamos do vestiário, nós acertamos o time, principalmente as laterais nós, e fizemos valer através de bolas paradas, sufocamos a equipe do aprovado até que conseguimos a virada do jogo. Eu acho que são duas grandes equipes, mas hoje nós fizemos por merecer a vitória. E agora, André, é o ano passado campeão, bicampeão, esse ano pode ser tricampeão e também ser campeão do veterano 2017, também Paulinho Tri, patilheiro também de vocês. Pois é, nós não vamos falar em título por enquanto, porque nós estamos na semifinal ainda. Existe um outro confronto entre dois outros concorrentes, que são dois concorrentes fortes, né? Nós estamos pensando apenas agora em passar por aprovado. Demos o primeiro passo, não tem nada decidido, mas vamos agora para casa no próximo sábado aí, ver se conquistamos essa vaga na grande final.